Agora é frente de esquerda. Tenho orgulho de ser gay e lutar por direitos iguais para todos. É hora de enfrentar com coragem o desafio de construir uma sociedade livre da homofobia e da discriminação. Vamos juntos! Vota 50-50! Lutar pela saúde é lutar pela vida. Deputado Federal João Ezequiel, 50-40. Vote em quem luta por educação, saúde, cultura e esporte. Vote 50-60. Fabián Campeão. Contra a velha política, vamos juntos construir uma alternativa. William Correa, 50-18. A saúde pública pede socorro. Sou trabalhadora da saúde. Vote Ana Lauk, 50-09. Ofensa racista não é brincadeira. Macaco não. Somos negras e negros. Queremos direitos iguais e reparação a todos os crimes cometidos com o nosso povo. É por isso que o meu voto é jovem, negro e lutador, Matheus Gomes, 16-16. Contra o racismo, vote Matheus, 16-16.